Bom, hoje nós vamos falar sobre um rádio, não é meu forte, não sou entendido nem conhecedor da maioria dos eletrônicos, principalmente desse tipo de artigo aqui. Mas eu sei que são peças que muitos colecionadores apreciam bastante. Então eu vou começar aqui mostrando em detalhes esse aparelho que com certeza pode servir para colecionar ou para peças para outro equipamento também. Eu vou começar que ele está ligado em uma fonte, essa fonte aqui, e essa fonte acompanha o aparelho também. Então a gente vai começar aqui, ele tem uma alça de transporte aí, e ele tem um cassete. Esse cassete não está rodando, muito provavelmente as correinhas lá estragaram, não está rodando. Mas esse aparelho está bem íntegro, tem bastante... está bastante cuidado até. O aparelho, pela idade dele, é um Fairmate, é um aparelho japonês. O modelo SR239. A gente vai ver ele funcionando daqui a pouquinho, eu vou abrir aqui, só para vocês verem que funciona. Mas ele não está, não roda nada não. A parte traseira, aqui em cima ele foi pintado, alguém pintou ele aqui de preto, eu não sei o motivo. Ele não tem a antena, que é própria dele também, mas ele está sintonizando até que bem. Olha, está aqui a plaqueta dele original, na parte traseira. O aparelho está até bem íntegro para a idade, e com certeza ainda pode ser aproveitado para colecionador ou... Liguei ele aí, está tocando, eu vou mudar algumas estações. Ele acende esse ledzinho aqui do lado. Nem perto disso, nem perto disso, né? Ele pega bem as estações, então, para quem aprecia esse gênero de equipamento... Tem mais chuva por aí, no final... Tem mais chuva por aí, tem mais chuva. Liguei ele aí, tem mais chuva por aí. Música E a gente está aí demonstrado, quem tiver interesse. É um radinho japonês É um Fairmate modelo CR239 Boa sorte a todos Um grande abraço Obrigado pela audição Um grande abraço Tchau, tchau